Eu gostaria de falar aqui como sobrevivente da resistência armada. Eu tive meu primeiro marido, Arnaldo Cardoso Rocha, e meus irmãos Alex e Yuri, assassinados pela ditadura militar em 72 e 73 em São Paulo. Eu tive minha mãe, Zilda Paula Xavier Pereira, presa, torturada pelo doicóide no Rio de Janeiro, internada no manicômio Pinel, de onde fugiu para o exílio. Antes de tudo, nós queremos verdade, queremos memória, queremos justiça. Para isso, nós queremos uma Comissão Nacional da Verdade. Queremos uma Comissão que revele a conspiração e o golpe militar de 31 de março de 64, esclareça os crimes cometidos pela ditadura militar até 1988, o de respeito aos direitos civis do povo brasileiro, a perseguição a todos que se levantavam contra o golpe e a repressão institucionalizada a servidores públicos, civis, militares, estudantes, operários, camponeses, intelectuais e artistas. A repressão foi ampla, não se restringiu apenas àqueles que se levantaram em armas contra essa ditadura militar. Queremos uma Comissão da Verdade que fale das prisões, dos exílios, dos banimentos de milhares de opositores políticos e ativistas sociais. Queremos uma Comissão da Verdade que apure os crimes de tortura, sequestro, assassinato, o desaparecimento forçado de opositores políticos praticado por instituições e agentes do Estado e desmascare a máquina do terrorismo de Estado, a farsa dos tribunais militares, a cumplicidade dos órgãos de imprensa e do financiamento clandestino dado por empresários aos centros de tortura. Neste sentido, queremos uma Comissão Nacional da Verdade que seja fruto de uma conquista no sentido da cidadania plena. A ilusão de que o esquecimento é suficiente para eliminar do cenário histórico determinados períodos sempre foi desmascarada, pois a história não pode ser sepultada como indigente sob um nome falso, assim como eles fizeram com os mortos enterrados em Perú, que é o caso do meu irmão Alex, para que eles desaparecessem, para que não restasse memória, para que nós não pudéssemos sequer sepultá-los. Os desaparecidos do Araguaia, que estão enterrados no cemitério de Xambioá, nas selvas, na Serra da Andorinha, quiçá onde eles foram sepultados para que permanecessem no esquecimento da história desse país. Um dia a verdade ressurge em sua plenitude. Presente e futuro são resultado de ações passadas e ignorá-las deliberadamente não leva ao seu desaparecimento. Restabelecer a verdade histórica é um compromisso com o presente e com as gerações futuras. Reconhecemos que a Comissão Nacional da Verdade, proposta hoje tramitando o Senado como o PLC 88, tem dispositivo semelhante a outras Comissões da Verdade praticada em países da América Latina. Particularmente o inciso segundo do artigo terceiro, que diz promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de tortura, morte, desaparecimento forçado, ocultação de cadáver e sua autoria, ainda que ocorridos no exterior. Mas, por outro lado, tem dispositivos inadequados e dúbios que podem comprometer sua missão.